No fim da tarde da última sexta-feira, a justiça absolveu o réu Lumar Costa da Silva, acusado de matar a facadas e arrancar o coração da sua tia, em julho de 2019, aqui em Sorriso. A decisão é do juiz Anderson Candiotto, da segunda vara criminal da comarca aqui do município, por se tratar de uma absolvição sumária imprópria, em que a absolvição vem acompanhada de uma medida de segurança, o juiz decidiu que Lumar deve ser internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por prazo indeterminado. O réu deve ser internado no estado de São Paulo, em um hospital do estado de São Paulo, onde residem os seus familiares. Ainda segundo o magistrado, a medida de internação é necessária por conta do comportamento do acusado, que é portador de transtorno afetivo bipolar tipo 1, e é claramente um perigo para a sociedade, para terceiros, razão, inclusive, para que a internação dele seja determinada cautelarmente. Conforme o Balanço Geral já noticiou a época, Lumar morava em São Paulo e veio aqui para Sorriso após um desentendimento com a sua mãe. Ele foi acolhido pela tia Maria Zélia, porém a mulher o expulsou de casa ao saber que ele era dependente químico. No dia do assassinato, Lumar estava sob efeito de drogas e tinha alucinações. Ele afirma que não sabia o que estava fazendo e não conseguia distinguir a realidade da fantasia. Em 2 de julho de 2019, ele atacou a tia e a matou a facadas. Com a arma, ele arrancou o coração da mulher e o levou para a prima, filha da vítima. Roubou o carro da prima e tentou sequestrar a filha dela, uma menina de 7 anos. Com o carro, ele bateu numa subestação de energia tentando incendiar o local. Desde a época dos fatos, Lumar encontra-se preso desde 2019 e agora deve partir para a internação. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas com imagens de Rafael Ferreira e Larissa Gribler para o Balanço Geral.